Olá, minha gente. Hoje nós vamos começar aqui com o nosso Bate-Papo 11, onde nós vamos apresentar o nosso plano de governo, vamos apresentar a você o nosso time de especialistas, porque vocês sabem que ninguém faz nada sozinho, né? E política não é diferente. A gente tem que ter um time, um time de especialistas para a gente garantir Jaboatão no rumo do desenvolvimento e da mudança de verdade que a gente tanto fala e que vai acontecer em Jaboatão. Hoje estou aqui com o professor Hayashi, que é professor, é cientista político, é advogado, mestre em políticas públicas pela UFPE, também é autor da obra Infraestrutura Escolar e Qualidade de Ensino, né, Hayashi? E faz parte do nosso time montando o nosso plano de governo, ouvindo o nosso povo de Jaboatão para a gente fazer a mudança de verdade. Clarissa, é uma imensa honra participar aqui desse time de especialistas e construindo junto esse plano de governo e que vai revolucionar a cidade de Jaboatão de Guararapes. Aproveitando aqui, gostaria de te entregar um exemplar do meu livro Infraestrutura Escolar e Qualidade do Ensino. Obrigada. Que é uma obra oriunda de um trabalho bem árduo do meu mestrado em políticas públicas na UFPE. E todo esse ensejo, essa motivação para estudar e me dedicar à infraestrutura escolar, à qualidade do ensino público como um todo, veio de um longo trabalho que eu pude, uma oportunidade que eu tive de trabalhar durante oito anos, fiscalizando a rede pública do ensino. E aí eu pude avaliar de perto, participar de projetos especiais, e esse livro é basicamente uma grande sistematização dessa obra. Então, não é de hoje que eu venho me debruçando sobre essa temática. E é uma oportunidade muito importante a gente construir esse plano de governo, fomentar, juntar especialistas, para que juntos nós possamos ter um Jaboatão muito melhor, com uma educação pública de qualidade. Rayashi, a gente está em ano eleitoral e estamos agora oficialmente nas ruas. A gente tem buscado estar perto do povo, estar olhando nos olhos de cada mãe jaboatonense, de cada família, pedindo o voto. Mas aí a gente, nesse corre-corre desses últimos dias, a gente tem que parar para estar aqui falando e comunicando ao povo de Jaboatão o que a gente tem para a nossa cidade, que a gente sabe que é uma cidade extremamente problemática, com problemas históricos. E hoje a gente vai tratar aqui de educação, que é uma prioridade do nosso governo, que é uma prioridade para Jaboatão 2025. Então a gente pode começar falando sobre infraestrutura. Vamos falar aqui sobre como estão as nossas escolas em Jaboatão. Eu tenho conversado muito com cada adolescente, cada estudante, cada mãe, cada pai. Inclusive eu quero citar aqui que recentemente estive na escola Silvio Romero, lá em Dom Helder, que é o retrato da educação aqui em Jaboatão dos Guararapes, na minha cidade. E aí eu fui convidada pelos pais. Os pais entraram em contato comigo, entraram em contato com a nossa assessoria também, para que a gente pudesse chegar até lá nessa escola e verificar as condições que ela estava. O que é que tinha acontecido? Naquela semana, professor Hayashi, um adolescente tinha desmaiado em sala de aula por conta do calor extremo na hora da aula. Então a mãe estava ali desesperada, mostrou aqui as costas também do filho, mostrou as costas também de uma menina lá, uma pequenininha. As costas estavam cheias de brotueja. Por quê? Porque a escola não dava a estrutura necessária para que um aluno pudesse estar ali estudando no período da manhã, tanto quanto no período da tarde. E os próprios alunos, quando me viram ali, me conheceram e vieram conversar comigo, dizendo, ti, a gente não aguenta essa escola, é muito calor. A gente já tem dificuldade para absorver o ensino. A gente sabe que tivemos um déficit grande aí, essa pandemia que passou. E hoje a gente precisa correr e recuperar esse tempo perdido. Então a gente está aqui, era o que eles falavam, a gente está aqui precisando dessa mudança, pelo amor de Deus, climatize a nossa sala de aula, coloque ar-condicionado. Tem um ventilador lá e o outro está quebrado. E eles começaram a contar e a gente via que aquilo ali era uma realidade. Não era algo de uma mãe ou de um pai que estava só preocupado apenas para querer divulgar alguma coisa, mediatizar. Não, era uma preocupação de verdade. As crianças estavam revoltadas com a situação daquela escola. Então eu cheguei até lá e o que aconteceu? A própria diretoria, quando me viu fora da escola, conversando com os pais e conversando com os alunos, fechou, trancou a porta da escola, que foi uma determinação da Secretaria de Educação da Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes. Não me deixaram entrar. Eu, como deputada federal, tenho a minha prerrogativa de fiscalizar o serviço público. Fui proibida de entrar na escola. Não tem problema. Os próprios pais relataram, mostraram fotos, a gente divulgou, mostrou a realidade. E essa é a situação de Jaboatão. A infraestrutura precária, as salas de aula sucateadas, as escolas também, sem o espaço para que as crianças possam ter atividades de educação física, por exemplo. Então a gente pode aqui falar um pouquinho o que a gente tem para a infraestrutura na escola. Temos um projeto de mudança de verdade. Clarissa, infelizmente, a estrutura de Jaboatão dos Guararapes é péssima em relação à educação. Isso é visto a olhos nulos. A grande questão é que uma infraestrutura escolar de qualidade é fundamental, não só por questão de conforto dos alunos e professores, mas, acima de tudo, pela qualidade da educação. Cada real destinado à educação é líquido e certo que isso trará um retorno para toda a sociedade. Com crianças com melhor qualidade de ensino, vão se tornar profissionais adultos mais independentes. São adultos que não vão precisar de auxílio do governo, que vão estar em pé de igualdade no mercado de trabalho, gerando riqueza e replicando esse modelo nas suas famílias. Então é muito importante que a infraestrutura escolar seja de ótima qualidade. Por quê? Como você já disse em alguns momentos, é muito difícil a gente levar os alunos para as escolas. A criança gosta de brincar, se divertir, mas imagina levar para um ambiente insalubre. Isso que a gente encontra em Jaboatão são ambientes verdadeiramente insalubres. Então, um ambiente tóxico, com elevada temperatura, impossibilita tanto o professor de trabalhar adequadamente e o aluno de aprender. Então, acaba se criando pela gestão um verdadeiro pacto da mediocridade. É isso que a gente encara no dia a dia. Então, tem ambientes escolares com carteiras adequadas para os alunos poderem ter postura, se sentar e aguentar aquela jornada de aprendizado. Um ambiente propício para os professores. Imagine que em algumas escolas que tem ventiladores na sala de aula, o ventilador faz tanto barulho que o professor não consegue falar. É verdade. Então, imagina, acaba o professor em pouco tempo, está doente, está com problema nas costas de volta, já usa, o professor vive da fala, usar a sua voz, e gritando, concorrendo com barulho externo, que essa leção vai abertas, então tem um barulho externo, barulho de ventiladores e as próprias crianças que ficam agitadas com calor. Quem consegue trabalhar um exercício intelectual, principalmente, no calor? Então, isso é inadmissível. Isso vai criar adolescentes e adultos com grande déficit de aprendizado, e que muito dificilmente se consegue correr atrás e recuperar isso na vida adulta. Então, investir em educação é algo que resgata a dignidade das pessoas. O ambiente escolar que a gente encontra hoje, nada mais é do que uma grave violação dos direitos humanos. A gente parar para pensar, mandar uma criança para uma sala, uma sauna de aula, um ambiente tóxico, o professor lá tentando lidar com aquela toda situação, é uma verdadeira violação dos direitos humanos. Então, é muito importante a gente criar um padrão da rede pública de ensino. A gente já consegue visualizar várias escolas com problemas, mas o nosso objetivo é fazer um mapeamento de toda a rede pública de jabotão, moldar essa nova rede para uma infraestrutura mínima de qualidade, seguindo regras básicas. Por exemplo, a regra da BNT estabelece a temperatura básica para uma sala de aula, um ambiente que requer concentração. Isso a gente não consegue. Então, isso é fundamental. As escolas que são possíveis de reformar, a gente vai reformar. Mas as escolas que não têm viabilidade nenhuma de infraestrutura para atender a população, a gente vai construir novas unidades. A gente vai investir duramente na qualificação da rede pública de ensino de jabotão. É isso aí. Eu gostei da expressão, professor Hayashi. Na verdade, eu não gostei da expressão, porque isso aí é algo desumano. Sauna de aula. Mas, infelizmente, é a situação das escolas públicas aqui em Jabotão dos Guararapes. Os alunos estão indo frequentar as saunas de aula, porque é exatamente isso que está acontecendo. Mas, como prefeita de Jabotão, nós vamos climatizar 100% das escolas municipais. Essa é a proposta que nós construímos juntos aqui com toda a nossa equipe, quando se trata de educação, ao longo desse tempo. Essa é a proposta que a gente tem comunicado ao povo jabotonense. Veja, nós temos o exemplo de Petrolina, por exemplo. As escolas de Petrolina são 100% climatizadas. Por que Jabotão não pode também ter as suas escolas climatizadas? E você, professor, como sempre, se expressando muito bem, falando sobre esse déficit na educação, por conta da falta de estrutura e por conta de como tudo acontece que deixa o aluno, de certa forma, desmotivado. Isso, com certeza, muda, diminui o progresso dele para ele tornar um profissional. Então, como mãe, eu não vou permitir de forma nenhuma que cada criança de Jabotão continue frequentando uma sauna de aula. É isso mesmo que você ouviu, é sauna de aula. Porque essa é a situação de muitas e da maioria das escolas de Jabotão. E eu sei, porque eu sou mãe, eu sei o que é levar os nossos filhos na escola e a gente sempre buscar uma melhoria e a gente sempre buscar estrutura adequada para que eles possam crescer, para que eles possam aprender, para que eles possam desenvolver. E não é o que está acontecendo em Jabotão dos Guararapes. E olha, como prefeita de Jabotão, mãe e mulher que sou, nós vamos climatizar 100% das nossas escolas, tá bom? Então, você mãe, você mulher, você adolescente, você jovem que me ouve, você pode falar para todo mundo, Clarissa Prefeita de Jabotão vai climatizar 100% das escolas em Jabotão. E olha, no nosso primeiro ano de governo, nós vamos estar visitando cada escola. Eu quero ir em cada escola de Jabotão e nós vamos mostrar a realidade, nós vamos mostrar como está hoje e nós vamos também mostrar como vai ficar. Isso aqui que eu estou falando é esperança, mas é uma esperança que vai se tornar realidade em 2025. E durante a minha caminhada por Jabotão, o que a gente tem visto também é algo muito grave, muito sério, que compromete o aprendizado das nossas crianças, que é a má qualidade da merenda escolar. Estive recentemente com Cecília, numa reunião lá em Sucupira. Cecília é uma criança que pediu o microfone para falar no momento que a gente estava lá, debatendo a situação da educação. E ela, quando falou, ela disse, Tia Clarissa, na minha escola, o que a gente come na hora do lanche, na hora da merenda, é banana verde e bolacha seca. Cecília representa as crianças de Jabotão, que estão tendo acesso a essa merenda de péssima qualidade. E a gente sabe que uma criança que se alimenta bem, ela, na hora da aula, ela melhora a sua concentração, ela melhora o seu engajamento, ela melhora o seu desenvolvimento na aprendizagem, melhora o humor também, enfim. Tem vários benefícios e as nossas crianças precisam estar bem alimentadas, professor Hayashi. E essa é a minha preocupação em relação à educação do nosso município, melhorar a merenda das nossas crianças. Clarissa, esse é um tema extremamente importante, porque ele é multidimensional. Quando a gente fala em merenda escolar, em muitos casos que a gente vê, é que aquela refeição, muitas vezes, é a única que a criança tem durante o dia. Sim. Infelizmente, a pobreza que a gente encontra na cidade de Jabotão, impossibilita que as crianças tenham uma alimentação adequada, saudável, completa em casa. Então, a escola, a creche, é um momento que a criança vai ter uma alimentação de qualidade. Mas, na prática, não é isso que a gente encara. Imagina a criança chegar para a cidade de manhã com fome já, porque a corda de manhã está com fome. Que é a situação de muitas crianças, em Jabotão. Vai para a escola com fome. E não consegue tomar café da manhã. E aí, como é que você consegue extrair uma atenção, um aprendizado, uma tranquilidade daquela criança que está com fome? E, quando chega a merenda, é uma merenda de péssima qualidade, sem nenhum valor nutricional. E aí, aquela criança vai seguir, depois vai para casa passar o resto do dia com fome, infelizmente. Então, é muito importante que a gente melhore a qualidade da merenda e fiscalize. É necessário ter uma auditoria constante para avaliar a qualidade da merenda escolar. Porque uma coisa é que está na licitação, foi contratada, é uma maravilha. Outra coisa é o que é entregue, de fato, nas escolas. Então, a gente precisa fiscalizar e acompanhar de perto essa qualidade da merenda. E, acima de tudo, aumentar a quantidade de merenda. O nosso objetivo, no plano de governo, é muito simples. É dobrar a quantidade de merenda nas escolas. E estimular também as escolas de tempo integral. E aí, consumir, ter um consumo calórico e nutricional muito melhor. E, acima de tudo, essa merenda precisa também envolver o desenvolvimento econômico da nossa cidade. Ora, produtores locais precisam ser contemplados com maior atenção, com maior respeito. Então, a gente consegue, de uma manobra estratégica apenas, garantir uma segurança nutricional das crianças e consegue gerar economia e riqueza dentro da nossa cidade, juntamente com os nossos produtores locais. Isso. É interessante lembrar, professor Reage, que aqui em Jaboatão, apenas 9% da merenda escolar vem da agricultura familiar. Então, o restante, praticamente, vem apenas de uma única empresa. São 59 milhões, quase 60 milhões que Jaboatão gastou nesse ano com merenda escolar e 9% apenas com os nossos agricultores, da terra. Dinheiro gerando dentro da cidade. Dinheiro rodando na cidade. Fazendo a nossa cidade prosperar. Então, a gente precisa ampliar esse número. A gente precisa ter essa parceria mais forte com os nossos agricultores para a gente garantir, além de ajudar os nossos agricultores, também a gente trazer uma merenda de qualidade, alimento fresquinho, alimento da terra. E isso também faz parte do nosso plano para o Jaboatão que nós queremos é a mudança de verdade. A gente mata dois coelhos com a cajadada só. A gente garante uma alimentação saudável para as crianças e ajuda o agricultor familiar em Jaboatão. E lembrando aqui que a segunda merenda é uma questão de saúde da criança, né? Porque uma criança mal nutrida, uma criança que se alimenta mal ao longo da sua infância, ela tem problemas sérios no seu desenvolvimento físico, cognitivo e problemas posteriores também, né, professor Reachi? Clarissa, isso é muito importante. O déficit nutricional durante a primeira infância, isso causa problemas de saúde ao longo da vida toda, atrapalha e atrasa o desenvolvimento psíquico e físico da criança. Então, garantir duas merendas para os alunos da Escola da Rede Pública de Jaboatão é uma questão de garantir o desenvolvimento pleno das nossas crianças. É isso aí, a criança chega na escola, já se alimenta com a primeira merenda para poder aprender bem, para poder desenvolver. Depois vai ter a segunda merenda. Como mãe, como mulher, eu me comprometo. Jaboatão terá duas merendas em cada escola. Valorização dos professores, dos profissionais de educação é um tema muito importante e que faz parte, é prioridade no nosso plano de governo. E a gente sabe a situação dos professores da Rede Municipal de Jaboatão, muitos com burnout, com depressão, com ansiedade. A gente sabe porque eles exercem suas atividades em ambientes insalubres. Eu sei o que você, professor de Jaboatão, passa dentro de uma sala de aula, num ambiente que não dá as condições para que se desenvolva o seu trabalho, para que você possa ensinar com excelência como você gosta de fazer, muito desenvolvendo problemas nas suas cordas vocais, porque é um lugar barulhento, porque muitas vezes falta um ar-condicionado e está lá o ventilador ligado, o ventilador barulhento. E a gente sabe que todas as condições que têm sido dadas aos nossos professores de Jaboatão são péssimas e isso precisa mudar. Infelizmente, Clarissa, os nossos professores estão adoecendo. Isso é uma realidade na Rede Pública de Ensino, que os professores têm passado por diversos transtornos psicológicos, físicos, e isso tem adoecido bastante os professores e os profissionais de educação. Então, imagina ter que todo dia trabalhar num ambiente insalubre, uma sauna de aula, com alunos com fome, chateados, aborrecidos com aquela temperatura, com a falta de merenda, e como trabalhar nesse ambiente. Então, lógico, isso vai desgastar todos os profissionais. Por isso que é importante a gente valorizar esses professores. Não só a questão financeira, que isso é fundamental. O professor tem que ser muito bem remunerado para enfrentar todo dia uma longa jornada de trabalho e garantir o futuro das nossas crianças. Mas o mais importante também é valorizar a capacitação desses professores. Os professores da Rede Pública de Ensino vão poder contar com todo o apoio da Prefeitura para buscar uma capacitação, uma valorização do seu trabalho. Vamos firmar convênios com universidades públicas e privadas para garantir pós-graduação para os nossos professores, mestrado e doutorado. Então, os professores poderão ter esse apoio, esse estímulo da Prefeitura de Aboatão para se capacitar. E cada professor que busca essa capacitação, com certeza, vai se refletir na sala de aula e vai melhorar ainda mais o desempenho dos nossos alunos. Professor de Aboatão, você, profissional da educação, olha aqui no meu olho. Se eu falar diretamente com você, para você, em Aboatão, nós vamos implementar a valorização salarial. Nós sabemos da necessidade de cada professor, conhecemos a história da educação de Aboatão, mas não só, vamos falar sobre valorização salarial. Eu vou também me comprometer com você, a você, professor, poder estudar. Você vai ter todo o apoio da sua prefeita, Clarissa Técio, para você fazer a sua pós-graduação, seu mestrado, seu doutorado. Isso aqui é proposta nossa, está no nosso plano de governo e isso vai acontecer em Aboatão. E esse é o meu compromisso com você, professor da Rede Municipal em Aboatão. Em Aboatão, apenas 4% das nossas crianças têm acesso a vagas de creches, isso é muito pouco. E quantas mães têm procurado a gente querendo trabalhar e deixar o seu filho num ambiente seguro, onde ele possa ser bem alimentado, para ela poder trabalhar tranquila, sabendo que seu filho está bem cuidado. Mas isso é uma realidade em Aboatão que não existe. Hoje, o que a gente vê também, professor Reache, são locais que estão abandonados. São obras abandonadas da prefeitura que começou e não terminou e que poderiam hoje servir as mães de Aboatão. Como, por exemplo, a que ficou abandonada lá em Integração Muribeca. Temos um ambiente enorme. A gente entra e dá uma dor no coração, porque a gente percebe ali um local já que estava praticamente pronto para ser utilizado, para servir as crianças e as mães de Aboatonenses, mas que está lá abandonado. Lá em Jardim Jordão também tem um outro ambiente, um outro espaço que foi entregue pelo governo estadual para que a prefeitura pudesse manter. inclusive, gastaram dinheiro com propaganda mostrando a entrega dessa creche, como se essa creche estivesse hoje funcionando normalmente. Mas a gente foi lá e mostrou que não está, inclusive já está cheia de mato. Inclusive, as mães estão lá clamando, pedindo que a creche funcione de verdade. E a gente vê que a propaganda existe. Dinheiro gasto para propaganda demais tem, mas para fazer as creches funcionar, para sanar essa dor das mães de Aboatonenses, é o que falta. Clarissa, o tema das creches é algo extremamente importante, não só para as crianças, mas também para as mães. Hoje, o que nós temos em Jardim Jordão são verdadeiros depósitos, espaços de confinamento das nossas crianças. Isso vai mudar. O nosso objetivo é construir e ampliar a rede de creches no município, garantindo espaços de qualidade que permitam o desenvolvimento físico, psico e social das nossas crianças. E, acima de tudo, um espaço para que as mães possam deixar suas crianças e poder trabalhar com tranquilidade. E ao final da sua jornada de trabalho, vão poder pegar suas crianças, já vão estar alimentadas, desenvolvidas psicologicamente, intelectualmente, para poder seguir suas vidas com mais qualidade. Hoje, o que nós temos é uma triste realidade. Jaboatão ocupa uma péssima colocação entre os últimos municípios de Pernambuco em termos de creches. Isso precisa mudar urgentemente. E lembrando, professor Reas, que nós vamos fazer também parcerias com instituições, com ONGs, para que também eles possam oferecer esse serviço à nossa população. Porque a gente sabe que tem muitas ONGs aí que prestam um serviço de qualidade, alimentação adequada, o conforto, a segurança que as crianças precisam, e que a prefeitura pode abraçar esses projetos também e garantir de maneira mais rápida esse suporte de vagas para as crianças de Jaboatão. E que as mães precisam estar trabalhando, estar gerando renda para a sua família. Hoje, a mulher está cada vez se inserindo mais no mercado de trabalho, se capacitando, desenvolvendo, trazendo renda para casa. E a gente precisa ajudar essas mulheres. A gente precisa cuidar dessas crianças aqui em Jaboatão. Hoje, a gente sabe também que muitas mulheres estão sofrendo violência doméstica porque não conseguem sair de um relacionamento, porque dependem financeiramente daquele relacionamento. Então, a gente vai poder dar essa opção à mulher de Jaboatão. Eu vou ter esse cuidado como prefeita de Jaboatão. Mulher, você mãe, eu sou mulher, eu sou mãe. Você pode contar comigo. Eu quero agora olhar aqui nos seus olhos e dizer a você, você vai ter uma prefeita que vai olhar para você com o mesmo olhar, porque eu olho para as minhas filhas, eu vou olhar para a sua família. E a gente vai cuidar de você verdadeiramente. Hoje, a gente sabe que a prefeitura não abraça as mães de Jaboatão, mas ano que vem vocês vão receber o meu abraço, o meu cuidado. Nós vamos olhar para as creches com carinho. Nós vamos oferecer um serviço de qualidade para o seu filho, porque eu sei que é o seu maior tesouro e a gente vai ter todo o interesse de cuidar dele de verdade. Então, conte comigo. E o meu compromisso também é estender o horário do funcionamento das creches, porque hoje a gente sabe que as mães precisam ir trabalhar num certo horário pela manhã, logo cedo, por exemplo, e ela não consegue deixar o seu filho por conta do horário da creche, como essa tarde. Então, ela pode chegar lá na creche mais cedo. Nós vamos garantir que vamos receber o seu filho num horário estendido, mais cedo, e que ela também vai poder voltar do trabalho com tranquilidade para buscar o seu filho na creche. Nós vamos estender até mais tarde para que a mãe possa voltar, buscar o seu filho alimentado, seguro, protegido, porque Jaboatão vai ter uma prefeita. Professor Reacho, vamos falar agora sobre educação inclusiva, que é um ador das famílias de Jaboatão. Hoje, por exemplo, nós temos uma fila de espera de mais de 3 mil crianças para receber o seu acompanhamento. Também muitas crianças que não tiveram ainda o seu diagnóstico, seja o seu laudo, seja de autismo, seja TDAH, TOD, enfim, outros transtornos. E hoje o nosso município não presta um atendimento às famílias atípicas. E a gente tem falado muito sobre essa pauta, a gente tem mostrado a realidade de Jaboatão, embora muitos tentem esconder. Mas hoje o que falta nas escolas, por exemplo, se tratando de educação, são os ATs, que são os assistentes terapêuticos dentro da sala de aula para dar o acompanhamento adequado às crianças no seu ambiente escolar. Muitas mães têm me procurado, inclusive, recentemente, ali em Loto 92, conversei com uma mãe que tinha dois filhos. Ela tem dois filhos que estão sem vagas na escola porque não tem o assistente terapêutico, que vale lembrar que é direito do autista por lei. Isso é um direito de cada criança ter esse assistente terapêutico na sala de aula para dar o acompanhamento, o suporte e levar para ele o aprendizado que ele precisa da maneira que ele consegue absorver. Então, hoje, Jaboatão, não temos esse acompanhamento, não temos esse suporte em sala de aula. E vamos aí mostrar as nossas propostas nesse bate-papo 11. Clarissa, a educação inclusiva é algo fundamental, não só para o desenvolvimento da criança, mas para a família como um todo. Hoje, a rede pública de Jaboatão não tem esse atendimento, inclusive, com qualidade. O que nós temos é uma grande quantidade de crianças que precisam da identificação do laudo médico e a indicação do tratamento. E que a escola, junto com a Secretaria de Saúde, devem fornecer todo esse suporte para os pais e para as crianças. Então, garantir um laudo médico precoce e garantir um tratamento rápido e eficaz para as crianças vai melhorar muito a qualidade do aprendizado da criança. O desenvolvimento físico, emocional, psicológico daquela criança, nós vamos garantir uma parceria, um trabalho conjunto entre a Secretaria de Educação e a Secretaria de Saúde, de forma que todos os alunos que precisem terão o laudo médico assegurando o seu tratamento. Educação inclusiva foi algo, professor Reás, que foi muito debatido, muito estudado por nossa equipe de educação e, principalmente, ouvindo as famílias do nosso município, que têm nos procurado muito, muitas desesperadas. São mães que estão machucadas. Eu não estou falando de machucada por dentro, eu estou falando de machucada fisicamente. São mães que estão chorando por ver os seus filhos sem esse acompanhamento, que estão se tornando cada dia mais agressivos, cada dia mais descompensados, que estão gritando por um socorro aqui. Então, elas veem a nossa sensibilidade em relação à causa e têm procurado muito a gente. Temos representantes firmes da categoria na nossa equipe, representantes firmes do segmento na nossa equipe e que estão trabalhando para a gente desenvolver um jabotão mais inclusivo para as nossas crianças e os nossos jovens com transtornos e com deficiência. Então, veja, esse é o nosso compromisso. Eu sou mãe e eu sei o que a gente passa. Minha filha tem um TDAH, minha filha mais velha, que é o déficit de atenção. Ela não consegue focar, ela não consegue manter, prender a atenção. Isso gera uma dificuldade na escola, no aprendizado e em outras áreas da vida também. E aí, como prefeita de Jabotão, eu quero me comprometer com você, mãe. E esse compromisso, eu falo com muita força, com muita firmeza e com muita fé também. Teremos uma cidade inclusiva. As nossas crianças autistas, elas não serão abandonadas, como estão sendo nessa gestão Mano Ferreira. As nossas crianças autistas terão a atenção que elas merecem ter, que elas precisam ter. As famílias de autistas terão essa atenção. Porque quando a gente fala das crianças, a gente está falando de uma família por inteira. A gente está falando de uma mãe que está em depressão, de uma mãe que está com ansiedade, de uma mãe que está vivendo um verdadeiro sacerdócio pelo seu filho, porque é uma entrega total. A mãe, muitas vezes, ela não consegue trabalhar, não consegue desenvolver suas atividades, porque ela se dedica integralmente ao seu filho, que precisa da sua atenção. E hoje, nem temos saúde para as crianças com autismo, nem temos educação, não temos assistentes terapêuticos na sala de aula para dar um acompanhamento necessário. Então, as crianças autistas que encontram vaga na rede pública, elas ficam abandonadas na sala de aula. E muitas, que são os casos severos, não conseguem simplesmente vagas nas escolas de Jabotão e estão aí desprezadas, as mães chorando, as mães gritando por socorro. Então, esse é o nosso compromisso. E essa é a garantia que eu dou, como mãe, como mulher, e como prefeita de Jabotão dos Guararapes. Em 2025, você, mãe, você vai ter o seu filho com autismo, com todos os seus direitos assegurados. Nós vamos dar todo o acompanhamento necessário. O diagnóstico vai ser dado. O acompanhamento multidisciplinar também. Ele vai encontrar na nossa rede pública. Porque agora o Jabotão vai ter uma prefeita que se importa com você, se importa com sua família, para que o seu filho, sua filha, com autismo, com outro transtorno, possa desenvolver, possa dar o seu melhor, possa desenvolver todo o potencial que tem para se tornar um cidadão com todo o acompanhamento assegurado, um Jabotão de verdade, que a gente quer e que a gente precisa. Então, minha gente, hoje a gente está aqui nesse Bate-Papo 11, e finalizando com o nosso querido professor Hayashi, que faz parte do nosso grupo, do nosso time vencedor, que é o time de especialistas, que vai transformar a história do Jabotão dos Guararapes, que vai transformar, revolucionar a educação aqui em Jabotão. Professor Hayashi, muito obrigada. A gente está junto e nós vamos fazer diferente. Ano que vem, se Deus quiser e Ele adquirir, nós vamos ter um Jabotão com educação de qualidade. Eu tenho os melhores do meu lado. Esse time é um time de peso, é um time vencedor, e nós estamos juntos montando esse plano de governo firme e forte para o Jabotão que nós precisamos e nós queremos. Clarissa, confirmo aqui e reafirmo o meu compromisso. Junto com você, construímos uma educação pública de qualidade para todas as nossas crianças de Jabotão. Tamo junto. Bora lá. Tchau. 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 Obrigado.